Música No Dia Internacional da Mulher, a primeira secretária da mesa, deputada Paulinha, que também coordena a bancada feminina, presidiu a ordem do dia. Foi um gesto do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, para celebrar a data. Logo após a votação das matérias, a sessão foi interrompida para a apresentação do filme de curta-metragem, Caminhando com Antonieta de Barros, realizado pelo NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC. Foi nas imediações do Palácio do Governo que eu e minha irmã Leonor nascemos. Mais tarde, minha mãe abriu uma pensão para estudantes que vinham do interior. A produção conta a história da primeira mulher negra brasileira a assumir um mandato popular. Antonieta de Barros ocupou uma cadeira no parlamento catarinense pela primeira vez na década de 30. Nenhuma outra mulher negra foi eleita até hoje para a Assembleia Legislativa do Estado. No filme, a atriz Gisele Marques interpreta a parlamentar, que foi também professora, jornalista e escritora. Ela caminha pelos lugares da capital percorridos por Antonieta. Nós temos hoje, quer dizer, desde 2003, uma lei a 10.639, atual 11.645, que é obrigatório à história, cultura, afro, indígena. Mas em Santa Catarina, menos de 30% na educação é inserido dentro das escolas. Então, quando nós fazemos esse curta-metragem, também é mais um recurso para que entre nas escolas, para que os professores possam ter mais um material didático e fortalecer as políticas públicas. As deputadas Paulinha e Luciane Carminati decidiram apresentar o filme no plenário em horário de sessão para sensibilizar os deputados e pedir o apoio deles à aprovação de projetos da causa feminista. O presidente e deputado Mauro de Nadal se pronunciou lembrando a importância do Dia Internacional da Mulher. Vocês expressaram tudo aquilo que os nossos corações gostariam de falar nesse momento, numa data tão importante e reflexiva. Vários outros deputados também se pronunciaram para apoiar as reivindicações da bancada feminina, atendendo o objetivo das duas parlamentares. Eu tive a possibilidade de sentir, mais do que ouvir as palavras dos colegas, foi sentir o envolvimento real deles com a causa de proteção à mulher, o entendimento que nós deixamos, e a deputada Lu também com muita clareza, de que o feminismo se resume na questão de direitos e respeito para todos e todas de forma equânime, equivalente. Então, foi espetacular. O que nós conseguimos na solenidade de hoje foi algo inédito. Acho que, além de trazer o legado da Antonieta e fazer com que os parlamentares conhecessem um pouco da história, também percebessem que aqui dentro, no parlamento, a gente vota projetos de lei que se tornam leis para as mulheres também. São homens que votam a favor das mulheres ou contra as mulheres. Então, acho que o maior legado de hoje aqui foi trazer o espírito de Antonieta para hoje, 2023, e com certeza comprometer o parlamento nas causas da Antonieta. Então, foi um 8 de março com certeza marcante. A atriz Gisele Marques reforçou a importância da iniciativa do parlamento ao lembrar de Antonieta de Barros no Dia Internacional da Mulher. Esse espaço é um espaço de poder. É um espaço de poder em que nós, enquanto sociedade civil, pessoas pobres, negras, a gente não acessa. Então, quando nós estamos nesse dia, viemos nesse dia, enquanto universidade, em parceria com a sociedade civil, realmente é um marco. É um marco dizendo, aqui também é a nossa casa, nós estamos aqui para fazer a diferença e também queremos sentar na mesa e queremos partilhar desse banquete. Não basta existir. É preciso saber encher a vida do colorido do bem. Nunca saberemos até onde eu chegaria. Mas acredito que até onde cheguei em vida, percorri uma trajetória totalmente nova. Vamos lá. Amém.